Nessa igreja, juntamente com o pastor Eurípides, e juntamente com esse povo abençoado que Deus tem escolhido para fazer a diferença num mundo de indiferença. Amém! É verdade? Nós estamos vivendo num mundo pelo qual a gente tem que observar verdadeiramente se estamos no caminho do Senhor. Alguns dizem que está, mas na verdade nós entendemos que não estão. E nós que servimos a Deus, nós temos que cada vez mais estar nessa direção. Amém? Eu peço, irmãos, com gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías. Eu gostaria de ler apenas um reciclo, capítulo de número 9, reciclo de número 6. Glória a Deus! Isaías, capítulo 9, reciclo de número 6. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a minha filha, 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 Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão nos visitando, o tocador, a cantora, que tem uma voz abençoada, o pastorzinho, né? Está acompanhando também, que Deus possa estar abençoando a sua vida, evidentemente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém! Isaías, capítulo de número 9, reciclo de número 6. Amém? Amém! Eu não sei como é que vai estar na sua tradução, mas a minha tradução diz assim, Glória a Deus! Isaías 9, reciclo de número 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. Amém? Eu gostaria apenas de ficar com esse versículo, que os irmãos podem acertar a gente. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero louvar a Deus pela sua oportunidade, porque Ele tem sido fiel para nós. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que eu creio que é bastante conhecido dos irmãos. E eu quero que os irmãos observem principalmente essa parte do início, quando o profeta Isaías, ele toma a palavra, e ele começa a dizer, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Eu quero que nesse momento, através desse versículo, eu quero trazer apenas uma mensagem, baseada nas duas naturezas de Cristo. Amém? A natureza humana e a natureza divina. A natureza divina e a natureza humana. O profeta Isaías, ele tem uma revelação muito profunda, e é preciso a gente compreender, nesse momento, essa situação. Um dos profetas que mais falaram a respeito do próprio Cristo, da efusão do Espírito, e também da manifestação do poder do próprio Cristo, foi o profeta Isaías. Se você for ver, no capítulo de número 61, ele vai falar sobre a questão do Espírito Santo sobre o próprio Cristo, que viria sobre a Terra. Mas aqui, o capítulo de número 9, chama bastante atenção, porque aqui ele vai identificar, ele vai falar a respeito das duas naturezas de Cristo. Nós entendemos que, a partir do momento que ele tem essa revelação, é uma questão muito interessante, porque Deus está trazendo à tona aquilo que a humanidade ainda não conhecia. É bem verdade que Deus tinha levantado o profeta, o sacerdote, para que assim o poder do Espírito Santo pudesse estar imperando e operando sobre a nossa vida. Mas agora o profeta, ele traz uma palavra dizendo que Deus estaria manifestando a sua glória através do seu próprio Filho e seria entregue para a humanidade. A Bíblia Sagrada vai dizer que, olhando Deus para a Terra, ele não achou um justo sequer. Então, olhando para as histórias dos profetas, dos patriarcas, de todos aqueles que estavam na presa de Deus, você pode perceber, por mais que ele tivesse uma intimidade com Deus, não foi necessário, não foi o suficiente para que Deus pudesse manifestar a sua glória e a sua salvação e também a sua divindade. Nós podemos observar que Abraão é...